Bandidos quebraram uma vidraça e invadiram uma loja de produtos eletrônicos. Um baita de um prejuízo. É duro, né? O comerciante lutar pra viver e tem que competir. Ora com o governo que fica como sócio dos impostos, ora com a bandidagem. Olha aí. Madrugada, o homem se aproxima, quebra o vidro e invade a loja. Em poucos segundos, o bandido leva alguns acessórios de celulares. Agora repare, ele quase é atingido no momento da fuga. O prejuízo não é tão grande, mas o transtorno, o aborrecimento é muito maior. Mas essa não é a primeira vez que a mesma loja vira alvo dos criminosos. Há um mês, um homem se aproxima e arremessa uma pedra. Ele ainda se joga contra o vidro. O comparsa que estava observando o movimento também entra. Eles levaram duas bicicletas e deixaram prejuízo de mais de 5 mil reais. Na segunda-feira, outra loja foi invadida e, acreditem, por três bandidos na mesma noite. O primeiro quebrou o vidro e levou ferramentas. Em menos de meia hora, os outros dois aproveitaram que o estabelecimento já estava arrombado e furtaram vários produtos, mais de 7 mil de prejuízo e dor de cabeça para o proprietário. Infelizmente, as coisas já não andam muito bom para o empresário, né? E ainda vem umas coisas dessas para atrasar a vida da gente. Um boletim de ocorrência foi registrado e as imagens já estão com a PM. Denúncias anônimas podem ajudar a polícia a encontrar o criminoso. Porém, a sensação de impunidade encorajam os criminosos, que, na maioria dos casos, roubam para sustentar o vício das drogas. Muitos homens em situação de rua que estão em situação de uso de entorpecentes. E essas pessoas, movidas pela vontade de adquirirem valores para trocarem por drogas, acabam se tornando inconsequentes e, naturalmente, acabam cometendo esses crimes. Para quem trabalha honestamente, fica refém da situação e já pensa em mudanças. Mas, além do sentimento de insegurança, a frustração é grande. Muito frustrante porque a gente depende do comércio, depende de vendas, né? E a gente se depara com essas situações aí. E a verdade é o seguinte, quando você tem comerciantes sérios, não interessa a ninguém o fechamento. Por quê? Porque você tem o desemprego, você tem menos arrecadação de impostos. Quer dizer, a sociedade perde como um todo. Infelizmente, perde. E o centro histórico de Curitiba deve ter mais comércio, não o contrário, uma quebradeira geral. Isso não interessa a cidade. Bom, gente, deixa eu dizer um negócio para você. Bom, gente, deixa eu dizer um negócio para você.